Oi, seja muito bem-vindo ao meu site. O meu nome é Moisés Santos, empreendedor digital e eu gostaria de mostrar para você nesse momento se realmente eu tenho resultados e se eu posso te ensinar realmente a criar um negócio sustentável e lucrativo através da internet. Infelizmente é necessário mostrar provas reais porque a maioria das pessoas não acreditam que é possível trabalhar de casa, no conforto do lar e através da internet. Então eu me sinto na obrigação de mostrar os meus resultados os meus ganhos para que assim essas pessoas elas passem a acreditar que se eu conseguir você também consegue, qualquer pessoa consegue. Eu estou aqui na home da plataforma Hotmart e eu vou acessar a minha conta e vou mostrar quanto eu faturei nesse mês de janeiro hoje é dia 30 e eu vou mostrar quanto eu faturei até hoje, do dia 1º até o dia 30. Eu vou deixar essas informações ocultas por questão de segurança. eu vou clicar aqui em fazer login e olha só que maravilha nessa semana eu já tive um faturamento de R$1.670 nessa semana eu ganhei dinheiro praticamente todos os dias hoje é sexta-feira e eu também ganhei dinheiro na segunda-feira eu ganhei R$687,29 na terça-feira eu ganhei R$456,96 na quarta eu ganhei apenas R$45,00 mas na quinta eu já ganhei R$409,91 e hoje na sexta-feira eu também ganhei apenas R$71,80 e teve alguns boletos impresso então galera é possível ganhar dinheiro pela internet um bom dinheiro e se você ver aqui esses ganhos que eu mostrei aqui aqui é somente dessa semana os ganhos totais do mês de janeiro já vão em R$11.859,81 e isso aplicando estratégias marketing de afiliado eu posso te ensinar e você está vendo que eu tenho resultados eu já trilhei todos os caminhos aprendi várias estratégias já investi milhares em treinamentos para que eu já tivesse todo esse conhecimento e criasse um super treinamento para te ensinar todo o passo a passo continue vendo essa página cada depoimento se você estiver vendo esse vídeo no youtube por baixo na descrição do vídeo vai ter um link aonde você vai poder clicar e obter mais informações em uma página então eu peço que você clique no link abaixo se você estiver vendo esse vídeo no meu site continue vendo todas as informações o que as pessoas falam sobre mim sobre o meu trabalho e sobre os meus treinamentos então eu espero que você tenha gostado que você possa também aprender a ganhar dinheiro de verdade pela internet e mudar sua vida completamente seu estilo de vida imagine você ganhando pelo menos R$5.000 todos os meses através da internet isso mudaria alguma coisa em sua vida? eu acredito que sim porque a partir do momento que eu passei a ganhar quase R$3.000 mensal pela internet isso mudou completamente o meu estilo de vida me deu a possibilidade de ter o meu escritório e mudar completamente todo o meu estilo de vida poder viajar, tirar férias e isso é algo que não tem preço você trabalhar de casa ao lado da sua família e ter muito mais tempo e dinheiro para você se divertir, passear, viajar e mesmo assim enquanto você faz tudo isso você continua ganhando dinheiro porque o seu negócio é 100% online pela internet ele não fecha as portas e sempre tem pessoas chegando ao seu site suas páginas de vendas e comprando produtos e serviços que você indica como afiliado e é isso que eu quero te ensinar dentro desse super treinamento e eu peço que você clique no link abaixo e continue vendo mais informações no meu site e um forte abraço e aí